Senador Jorge Viana, eu viajei para o meu Rio Grande, fui a Jaguarão, cheguei a entrar pelo Uruguai e vi lá o carinho daquele povo pelo Mujica, o presidente Mujica, e voltei ontem à noite, tarde da noite, e hoje pela manhã estive com os companheiros do AER, os que estão aqui nesse momento, mais uma vez, sentados aqui na tribuna de honra, porque quando eu saí daqui, a informação que eu tinha, que o acordo estava encaminhado e que o ministro Aloysio Mercadante teria já sinalizado para o ministro Luiz Inácio Adames, que por sua vez já tinha uma sinalização do ministro Gilberto, de que a presidenta também teria sinalizado e que o acordo estaria em vias de fato. Falei da tribuna antes de sair daqui na própria quarta para quinta e cheguei hoje aqui entendendo que já teríamos uma proposta entabulada, registrada, que a divergência poderia ser inúmeros, mas me deram um relato hoje pela manhã, a Graziella e os líderes que estão aqui, de que nada de fato aconteceu. O senador Jorge Viana está ficando ruim a história para todos nós, porque eu não posso vir para a tribuna e falar de um ministro que eu tenho o maior carinho, todos eles, o nome do próprio Aloysio Mercadante, que eu tenho o maior respeito e ele sabe disso, do Gilberto, que eu tenho o maior respeito, do Luiz Inácio Adames, que eu tenho o maior respeito e, de repente, o próprio presidente da Câmara, o Henrique Alves, disse que foi isso que sinalizaram para ele e disse para nós, que eu estava presente, que não, está tudo resolvido agora, é só acertar os números. Eu falei com o presidente Renan, que, por sua vez, também está empenhado, e a gente percebe que fica tudo o dito pelo não dito, como se alguém tivesse compromisso com esses idosos, aposentados e pensionistas, que foram lesados, quando passaram a mão no fundo aéreos de forma covarde, sorrateira e sem vergonha, e eles é que estão pagando a conta. Como já existe uma decisão do Supremo, seu presidente, mais uma vez, eu tenho que dizer aqui, eu não vejo por que não se pagam os aposentados e pensionistas, enfim, e não precisa respeitar o número, né, 953 já morreram, será que vamos ter que esperar alguém morrer aqui no Salão Verde? Eu conferi agora, é 28 dias, né, 28 dias direto e praticamente o mesmo grupo, mudou um ou outro. Estão aqui, dormindo no chão, comendo ali pizza, pão com banana, tomando refrigerante, que muitos não poderiam nem tomar, e nada se diz, é como se eles não estivessem ali. Isto é lamentável e a indignação deles é de grande parte do povo brasileiro, porque sabe que eles estão certos. Por isso, senhor presidente, senador Jorge Viana, eu queria, em nome desses lutadores, guerreiros, homens e mulheres que estão ali, na busca daquilo que eles têm de direito, de fazer um apelo aqui da tribuna, que o presidente Renan Galegos e que o presidente Henrique Alves pedissem uma audiência, não precisa nem nos levar juntos, só os dois, nós confiamos neles, que os dois estejam com a presidenta da República e conversem com elas, afinal, quem está falando a verdade? É esse ou aquele ministro ou não é? Enfim, o acordo sai, não sai, quando sai, como sai? E que dele os números e a proposta. Então, senador Jorge Viana, ficou apelo aqui, eles estão todos ali. Se vossa excelência pudesse dialogar com o presidente Renan, eu sei que já falaram com o Henrique Alves, deu o sinal da presidenta, deu o sinal positivo, as informações que nós temos todas, inclusive do próprio presidente da Câmara, Henrique Alves, a eles e a mim, numa reunião conjunta, de que a perspectiva do acordo é real, mediante a decisão do Supremo. Então, o apelo que eu faço é que o presidente da Câmara e do Senado tenham esse diálogo com a presidenta e que a gente, uma vez por todas, encaminhe esse bendito acordo, porque a situação está insustentável. eu queria, numa demonstração de que vocês acreditam no acordo, eu ia pedir para vocês aí, porque esse negócio de ficar só em silêncio, em silêncio aqui, e dizer, não pode se mexer, levantam aí e batem palma, batem palma para os 953 que morreram, 953 que morreram, esperando essa bendita decisão. Então, as palmas não é para mim, não é para ninguém, é para aqueles que morreram pelhando nessa expectativa. Que essas palmas sinalizem, acordem, aqueles que não querem acordar, de que essa decisão tem que ser tomada. Ninguém está pedindo sequer favor, baseado na decisão do Supremo, que se cumpra, então, o acordo. A presidenta se soma nas palavras, em cada palavra do senador Paulo Paim e também nessa posição das senhoras e dos senhores que nos dão privilégio. Mas eu peço desculpas, mas tem que cumprir um certo ritual, porque não pode ter, na dependência, manifestação, apesar da causa justa e que nós nos somamos. E eu estou na presidência dos trabalhos, estou vice-presidente, me somo às palavras do senador Paulo Paim pedindo, exigindo que se priorize uma decisão que envolve a vida das senhoras e dos senhores. Podem ficar certos que há uma ampla maioria aqui nesse sentido. Eu só faço a intervenção por conta do regimento e nós temos que cumpri-lo. Retorno a palavra ao senador Paulo Paim. O senador Jorge Viana, de forma muito elegante, primeiro deixou vocês baterem as palmas, depois pediu para não fazer mais. Esse é o nosso, por isso que ele é o nosso querido vice-presidente aqui e o trabalho brilhante que ele faz na casa e para o seu Estado e para o país.